Esporte Clube, Cacique Nauas, aqui na quadra da KBEC. Obrigado, C.O.R., por convidar a gente para fazer essa resenha bacana. É, vamos brincar, pensando que é criança, tá? Vocês pegam o gol, tá? Vamos brincar, tá? São crianças, mas são mais velhos que eu, esses meninos. É, não tem mais, não. O que é isso? E aí, sai, pô! E esse muro? E aí! E aí! Vão, vamos aí! Vão! Ai, ai, ai! Tire! 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 Tá lá, tá lá... Parou! Ábra, Carola! E aí! Vámule! Vámonos! Vámonos! Vamos lá! Vamo, tá? Vamos lá! Vamo! 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 sobe o que? sobe sobe o que? sobe o que? sobe o que? sobe o que? vira, vira vira, vira o cara daqui vim, vim, vim der volta vim, vim 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 O que é isso? Eu falei, vocês vão brincar, só eu vou pegar gol. Eu falei. E aí, André? Obrigado. E aí, André? 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 E aí? E aí? E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, aí, E aí, Allô? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Pernal. Ei, Pernal, o que vai acontecer? Tem um o que a gente vai atingir. O que é que vai acontecer? Tem um o que vai acontecer! É nada! Viu? Ficou do outro. Queiro! Queiro! Ó, Pernal! Obrigado.